E aí, tudo bem com todo mundo? Aqui é o Evaristo Pado, eu sou baterista do IRA e queria mandar um abraço pro Franklin Mano e dizer pra todo mundo que essa onda vai passar logo logo com todos vacinados, vamos nos encontrar nos shows de rock pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro. Tamo junto, grande abraço Franklin Mano!